Fala aí galera gamer, tudo bem com vocês? Vim trazer mais um vídeo hoje, dessa vez é do jogo I Am Alive, da Ubisoft. Ele está disponível no Xbox Live Arcade por 1.200 Microsoft Points. E esse vídeo aqui vai servir para vocês verem se vale a pena comprar ele ou não. Beleza? Bom, nesse jogo, esse carinha principal aqui, esse personagem principal, ele é um dos poucos sobreviventes na Terra. Pois é, teve uma super destruição aí na Terra, está tudo acabando, tudo morrendo e está muito escassa a vida. Então é muito difícil você, por exemplo, achar armas, achar comida, não tem como, não tem como. É muito difícil. E você tem que ajudar esse carinha aqui, esse gente boa aqui que está puto, só pela inspeção dele dá para saber, a sobreviver. E muita coisa vai rolar, muita coisa vai acontecer, vai vir gente querendo matar ele, puto também, vai ter muita coisa acontecendo nesse jogo. E eu quero falar para vocês, se vale realmente a pena jogar esse game ou não. Desculpa, ganhar esse game. Ganhar não, meu Deus. Comprar o jogo ou não. Dá para perceber que o cenário é bem apocalíptico, dá só uma olhada nessa cachoeira aqui. Nessa cachoeira aqui me lembra alguma coisa, viu? Aquele episódio do pica-pau. Imagina o cara descendo aqui num bairro. Aê! Tá bom, não foi engraçado, eu sei, eu sei. Mas eu achei engraçado. Mas uma coisa que eu achei meio complicada nesse jogo é a jogabilidade. É muito dura. Pra caramba, o cara é muito duro, meu. Sério, na boa. E o gráfico também não é aquelas maravilhas, não. É sério, os gráficos não são tão bons. Mas dá para brincar. Dá para brincar, dá para se divertir, dá para passar um puta nervoso. Porque é muito tenso o jogo. A atmosfera do game, a música de fundo, é tudo. Deixa o ambiente bem sinistro, bem tenso. Ah, meu Deus, eu preciso ir logo. Eu preciso ir logo, senão eu vou morrer. Ah, meu Deus, espera aí. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. É que tem estamina ali em cima. E quando eu... Eu chego no limite máximo ali, eu caio. Aí sim que eu vou fazer igual para o pica-pau ali. Vou descer que nem uma louca. E é tenso. Você tem que sobreviver. É uma coisa muito tensa. E a Bsoft demorou, sério, seis anos para fazer esse game, acredita? Ficou um projeto parado, a Bsoft não deu muita importância em uns anos. Ninguém sabia o que aconteceu com ele. Mas aí, nesse mês aqui de março, a Bsoft fez uma puta propaganda e tudo mais e lançou na Xbox da Arcade. Mas a galera não curtiu muito, não. Na boa. Ai, meu Deus, o que eu faço aqui? Eu vou para cá? Acho que eu vou... Não. Sério? O que eu faço aqui? Caramba. Ah, acho que eu tenho que descer. Ah, tá, beleza. Ah, aí. Quando o cara começa a ficar muito tenso, a estamina enche lá, o controle começa a sentir os batimentos cardíacos dele. Bem legal. E, cara, imagina se cair aqui. O que será que acontece? Vontade? Olha lá, ele tá olhando. Não, deixa eu sair daqui. Vai, deixa eu sair daqui. O jogo tá mais para I'm Dead do que I'm Alive, viu? Porque só morre nisso aqui, é sério. Tem muita coisa que acontece nesse jogo. Tem umas coisas bacanas, como, por exemplo, lá pra frente, você ganha um kit médico e você escolhe se você quer ficar com você ou se você quer ajudar uma mulher com uma criança. Então, você pode ser bonzinho ou você pode ser ruim nessa merda. Mas é lógico que você vai dar mulher pra criança, né? E você ganha vários itens extras também. Porra, pra onde eu vou agora? Meu Deus. Deixa eu ir pra cá, né? Não sei. Ah, tá. Já entendi, já entendi. Ah, meu Deus. Vou pra cá. Ai, caramba. Isso, fio. Falei que a jogabilidade é tensa? Muito tensa nesse negócio. Ah, será que eu vou pra cá mesmo? Pô, eu não sei. Não sei pra onde eu vou nisso aqui. Na boa, sério. Ah, eu acho que eu já entendi. Anda, fio. Vai. Ah, aê. Acho que eu já entendi. Deixa eu ver. Não, não entendi. Por que eu nenhuma. Será que eu tenho que subir aqui? Ah, tá. Entendi. Agora que entendi. Bom, galera. É só pra vocês verem um pouquinho como é o jogo. Assim, tem a versão de avaliação. Vocês podem baixar o demo e conferir. E dar a sua própria opinião, tá? Geralmente eu falo que o jogo é ruim, mas às vezes pra galera aí o jogo é dó. Então, é bom sempre você ter a sua própria opinião sobre o game. Ah, eu ainda vou morrer. Ai, caramba. Sobe, meu filho. Sobe. Força nesse braço. Aê. E, bom. Se vale a pena comprar, na minha opinião, não. Sério. Eu achei que não. Porque eu, pelo menos, particularmente, não tenho muita paciência com essa jogabilidade. Mas pode ser que você sim. Então, baixa o demo lá e confere. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Agradeço sempre, sempre, por todos os comentários, por todos os joinhas. Ah, vocês são demais. Não tenho, né? Não tenho o que reclamar de vocês. Vocês são demais, mesmo. Obrigada por todo o carinho de vocês. E é isso aí. Ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Falou. Ah, vou morrer. Ah, meu Deus. E aí E aí E aí E aí